Eu tive, na primeira etapa do meu tratamento, eu tive muitos efeitos colaterais. Então, mesmo assim, com a consciência que eu tinha da importância da alimentação, mas, enfim, foi muito difícil para mim. Então, veio a segunda parte do meu tratamento, foi quando eu tive uma recidiva muito precoce, e aí tive que passar por uma nova cirurgia. E foi aí que eu estava olhando o Instagram e, não sei, do nada apareceu um vídeo seu, e você contando, dizendo que era um nutricionista oncológico, e falando também da tua história. E aí, como eu vi que você, um nutricionista oncológico, que era um paciente em remissão de câncer, que passou por toda a história, a experiência. Então, foi quando eu resolvi, vamos dizer assim, investigar melhor. Comecei a ter uma atenção maior, tá certo? No teu Instagram e ver histórias e como você conduzia. Então, foi quando eu entrei em contato contigo. E aí, a gente começou a fazer a consulta e iniciei meu tratamento, o segundo tratamento, já com um plano alimentar elaborado pela sua pessoa. E, graças a Deus, eu pude ver uma diferença muito grande, entendeu? Durante o meu tratamento, com alimentação focada para remissão. Então, vamos lá.